Hoje, hoje, hoje Vamos dar início a oficina de manutenção de instrumentos do Maracatu Aché de Oxóssi Apoiado pelo governo do estado do Ceará, pela Secretaria de Cultura do estado do Ceará Pela lei 13.811, de 16 de agosto de 2006 Vamos dar início a oficina de manutenção de instrumentos Aqui é um instrumento até a caixa Um dos instrumentos tocado dentro do Maracatu A gente utiliza a chave 11, uma chave de boca Para poder desmontar ele Eles são... a base dele são dois arcos A base dele são dois arcos Um posto de seis parafusos grandes Que é para poder fazer a sonoridade de ouvir Com um, juntamente com uma esteira Que é o qual faz o som Que torna, como dizem no popular Um som mais chamativo Que chama mais atenção Por isso que a gente utilizamos Esse que a gente chama de esteira Que é esse materialzinho feito de morros Certo? Então a gente vai utilizar a chave 11 Para poder desmontar o instrumento Pronto, agora nós vamos desmontar o instrumento Agora a gente vai passar para a próxima etapa E a gente vai customizar o arco Os arcos que estão sendo puxados até o arco Primeiro Estava com esse tecido, ó Que era o chitão Foi o tecido usado anteriormente Né? Esse tecido era o que foi usado anteriormente Que é chitão E a gente... Hoje vamos chamar desse tecido As cores dele Está em verde e branco São as cores do Maracatu O Maracatu é de Oxóssi É o orixá que reina as cores Verde, branco, azul e o amarelo Então a gente vai estar construindo Todos os instrumentos dessas flores Para poder representar o orixá Bratão Que é o dono do nosso Maracatu Vamos cantar nessa festa Com Axé Batuque Amor Com Axé Batuque Amor Com arco e flecha Oxóssi é vendedor Com Axé Batuque Amor Com arco e flecha Oxóssi é vendedor Negado velho De São Sebastião Penso encantado De paz e união Oxóssi trouxe o som De um velho luto E assim nasce o nosso Maracatu Oxóssi trouxe o som De um velho luto E assim nasce o nosso maracatu Pronto, aqui a gente já... Já customizamos Já botamos tecido O pano com a representatividade Do Maracatu E vamos passar para a próxima etapa Que nós vamos preparar agora Os aros Aqui é o arco Do instrumento Nós vamos preparar agora Os aros do instrumento Agora nós vamos passar para a próxima etapa Nós customizamos o arco Agora vamos passar para o arco O instrumento existe em dois aros Que é a parte de cima e a de baixo Para fazer a montagem Nós vamos estar utilizando um spray branco Com prata, brilhoso, tanto faz Isso fica padrão e a critério de quem for utilizar Nós usamos o branco Que é para poder... Que é a junção das cores do maracatu O verde a gente vai utilizar o branco Nos arcos, tá certo? Floresta Na frente Oxô Ser vencedor Vamos entrar nessa festa Com Axé Batu que amou Com Axé Batu que amou Com Arquiplecha Oxô Ser vencedor Com Axé Batu que amou Nós finalizamos agora os aros Aí agora nós vamos customizar também os parafusos Também de branco E para ficar padrão com o instrumento ao qual Nós vamos aqui Para já já quando tudo estiver pintado Nós vamos passar para a montagem dele Certo? Esses parafusos são os ideais Que é a junção Ele é o meio do arco Com o aro E é o que faz A regulagem do instrumento Para poder dar a sua sonoridade Certo assim? Então aqui são os parafusos Independente do tamanho do instrumento É claro que o parafuso aumenta Isso aqui é um parafuso de uma porca 11 Certo? De uma chave 11 Ao qual nós utilizamos para o instrumento caixa Certo? Que é o qual a gente está trabalhando neles hoje Certo? Pronto Nós estamos aqui, né? Com os parafusos Lembrando que nós estamos numa oficina de manutenção de instrumento Apoiado pelo governo do estado do Ceará Pela Secretaria de Cultura do estado do Ceará Pela lei 13.811 16 de agosto de 2006 Certo? É o incentivo ao qual está nos proporcionando A gente hoje está dando essa oficina Tá certo assim? Então vamos lá continuar Pronto Agora nós vamos esperar secar um pouco Para a gente passar para a montagem do instrumento Pronto Nós já customizamos todo o material Os parafusos Os aros O arco Agora nós vamos passar para a montagem Aqui nós temos dois tipos de pele Do instrumento Não é? Uma ao qual vai dar o som O som principal E a outra ao qual vai dar a resposta Por isso que ela tem essa diferença Uma é mais grossa do que a outra Essa parte mais fina É a parte ao qual nós vamos montar A qual a gente bota a esteira Que é essa parte Ao qual faz um som de resposta E essa parte Que é a parte mais grossa Que a gente chamamos Que é Com a pele mais grossa A gente fazemos a parte de cima Quando nós montamos Que a gente bota no arco Com o aro A gente pega a esteira Que é a qual vem para cá para cima Que é a que vai fazer E dar esse som Que é que a gente chamamos Que faz a caixa tremer Que a gente digamos assim Não é? Nós fazemos essa parte Então vamos Passar para a montagem Agora O que é o pai da terra Amor? Com a arquiplecha Oxote é vencedor Com a gente Patu que amou Com a arquiplecha Oxote é vencedor Mercado velho De São Sebastião Pensei cantado de paz e união Oxó se trouxe o som de um velho lundo E assim nasceu nosso maracatu Oxó se trouxe o som de um velho lundo E assim nasceu nosso maracatu Axé de Oxó, Axé, Axé, Axé 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 Oje, oje, oje Senhor, escute a nossa voz O nilê, o pai da terra Abre caminhos para nós A todos os guias da floresta Na frente a chance é vencedor Vamos entrar nessa festa Com Axé, Batu, que amor Com Axé, Batu, que amor Com Arco e Flecha, Oxó, sem vencedor Com Axé, Batu, que amor Com Arco e Flecha, Oxó, sem vencedor Mercado velho de São Sebastião Vem se encantado De paz e união Oxó se trouxe o som de um velho lundo E assim nasceu nosso maracatu Oxó se trouxe o som de um velho lundo E assim nasceu nosso maracatu Axé de Oxó, Axé, Axé, Axé Axé, Axé, Axé Pronto, gente A gente fizemos agora a finalização Né? Aí agora tá aqui com a esteira Né? Foi colocada Certo? Perto de um lado, perto do outro Com o pano Toda customizada com as cores do maracatu E é o som ao qual a gente faz Dentro do maracatu, Axé de Oxó Alguns maracatuns, algumas histórias Toca o instrumento sem a esteira Sem esse tipo de toque ao qual nós fazemos Mas aqui nós já temos essa diferença De fazer com esteira com um toque mais dançante Com um toque mais aprofundante Pra gente bailar na avenida Então por isso que ela fica com a esteira Pra dar esse som Pra chamar mais a atenção Meu nome é Jocasta, Maçaí Proponente do maracatu, Axé de Oxó Além da oficina de instrumentos e manutenções Também nós adquirimos tecidos Ao qual foi adquirido pra gente fazer as fantasias Para o carnaval de 2023 No maracatu, Axé de Oxó Nós adquirimos vários tipos de tecido Com um tecido que é mais utilizado Que é o veludo Que é o qual a gente faz as roupas da coxa do maracatu E um esponjado ao qual nós fazemos de forro E muitas vezes de adereços e cortes pra alguns fantasias Bom, aqui a gente vamos encerrar na oficina De manutenção de instrumentos Apoiado pelo governo do estado do Ceará Pela Secretaria de Cultura de Fortaleza Pela lei 13.811 De 16 de agosto de 2006 Certo? Muito obrigado a todos E até breve Axé, Axé, Axé